As primeiras músicas que você já gravou, que começou a fazer sucesso, você falou, acho que não vai fazer sucesso, terminou fazendo sucesso. Uma das músicas que eu não esperava fazer sucesso, até porque quando eu fui entregar, o Lindu do Trinol da Gente também achou que não ia fazer sucesso. Eu tinha feito uma música em homenagem a Caruaru, é a capital do forró, é a capital do forró, por isso que Caruaru... E aí eu encontrei com eles em Petrolina, que eu trabalhava no governo, e eles perguntaram o que era que tinha para aquele ano, e eu disse que não tinha nada, a única coisa que eu tinha feito, uma música simples, que eu ia muito em Petrolina, em Juazeiro, eu era amigo de Malan Cancão, que é irmão da mãe de Ivete, como o Genival falou, e eu me lembrando que eu ia muito na casa dela, do pai dela, que tocava violão bem. E aí eu fiz essa música em homenagem a uma cidade, e eles disseram, não Jorge, a gente não vai fazer todo ano uma homenagem à cidade, e é difícil duas músicas fazerem sucesso, né? Bom, mas eu entreguei a música em um cassete, e eles levaram para o Rio, aí o resultado, resolveram gravar a música, e eu soube depois, porque a irmã de Lindu morava em Petrolina, e o marido dela trabalhava na rede ferroviária, e para agradar a mãe, acabou gravando a música. Na margem do São Francisco nasceu a beleza, e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudades, vou voltar pra Petrolina. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudades, vou voltar pra Petrolina. Do outro lado do Rio tem uma cidade, na minha mocidade visitava todo dia. Atravessava a ponte, que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Hoje me lembro que no tempo de criança esquisito era a carranca, e o api tudo tem. Achava lindo quando a ponte levantava, e o vapor passava no gostoso, vai, vem, eu quero ouvir. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina, todas duas eu acho uma coisa linda, eu gosto de Juazeiro, e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro, e adoro. Oi, eu gosto de Juazeiro, não, eu gosto de Petrolina. Maravilha aí, olha só, rapaz.